Bom, muito boa tarde Bolívar, queria que tu vizesse rapidamente uma análise dessa partida contra o Cuiabá, uma partida que o Brasil, como já vimos conversando, teve dificuldades para se preparar, defende as condições climáticas lá em Recife. Qual o balanço desses dois importantes jogos fora de casa, de dois empates, para estar com esses dois pontos para bagagem? Eu acho que é muito importante, o Brasil enfrentou dois grandes adversários, primeiramente o esporte, uma equipe que a gente sabe muito bem que vai brigar pelo acesso, pela estrutura, pelo investimento que é feito, pela tradição, e o Brasil fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ter um bom volume de posse de bola, onde a gente está conseguindo mudar a característica que o Brasil tinha antes, de muita ligação direta, e agora com uma construção defensiva até o setor ofensivo, então isso vem nos agradando muito. Então, no final, é normal a pressão da equipe jogando em casa, mas conseguimos conter muito bem. E depois, o enfrentamento contra o Cuiabá, uma equipe também muito bem estruturada, uma equipe que havia vencido no jogo anterior contra o Guarani, então estava com uma confiança muito alta, e o Brasil novamente conseguiu mostrar um poder de reação muito grande, muito imediato, onde saiu atrás do placar, conseguiu construir com paciência o gol do empate, eu acho que isso foi importante, eu acho que é um balanço importante, um balanço de dois jogos fora de casa, e a gente sabe o quanto é necessário somar pontos fora de casa, e agora poder valorizar isso, e poder agora no jogo contra o Vila Nova buscar uma vitória que acaba valorizando ainda mais esses dois jogos fora de casa. Pois é, Bolívar, agora voltar para casa, o quão bom é voltar para casa com dois jogos que vai ter na sequência, e até você falava na apresentação da força do Bento Freitas, como tirar proveito disso, tirar o fator local para conseguir esses resultados positivos agora em casa? Ah, sem dúvida, a gente já aproveita o espaço para convocar o torcedor, a gente sabe da importância do torcedor chavante, de a gente lotar o Bento Freitas, de fazer o 12º jogador, e eu acho que o torcedor está ciente do crescimento dessa equipe nesses dois últimos jogos, e ele vai aproveitar para fazer a sua parte, como sempre fez na terça-feira, para que a gente possa enfrentar o Vila Nova, que é uma equipe muito perigosa, que a gente precisa ter atenção, mas eu acho que a confiança que o Brasil se encontra nesse momento é diferente de que quando eu cheguei aqui contra o Paraná, e a gente espera fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Bolívar, a gente sabe que há pouco tempo que tu teve de trabalho realmente em relação a treinamentos, e tu vem falando que está tentando implementar um novo estilo de jogo do Brasil, essa ruptura de estilo que o Brasil está fazendo, que grau tu vê que o Brasil já está mais perto desse estilo de um jogo de posse, esse jogo apoiado que o Bolívar quer, e o que ainda falta para chegar naquilo que tu vê como um ideal de um modelo de jogo? É, a gente, por ter acompanhado o Brasil logo após o acerto, viu que era uma equipe que jogava muita ligação direta, buscando o Grampola e brigando por uma segunda bola na parte ofensiva, e agora, se vocês puderem acompanhar, e a gente passa isso para ele sempre pós-jogos, o volume de jogo de posse de bola que essa equipe está tendo agora, né? O Diogo, seu acréscimo dentro da equipe, acabou acontecendo por causa disso, por ser um cara que sabe ter um jogo apoiado, ter uma aproximação por dentro, com o Jatobá, na verdade, dando essa sustentação junto com o Leite, e então, a gente fica muito feliz, em 12 dias, eu acho que é o tempo que eu estou aqui, a gente está procurando fazer, trabalhar muito a parte tática, e os jogadores vêm entendendo e assimilando tudo aquilo que a gente pensa sobre ideia de time, e até a maneira de sistema a gente já mudou, e a equipe vem correspondendo muito bem, vem sofrendo poucos gols, né? A gente frisa muito bem isso, porque é importante você ter uma equipe muito sólida defensivamente, e uma equipe que tenha um trabalho, principalmente no meio campo, de municiar esses jogadores da frente, né? Então, estamos felizes, eu acho que esse crescimento, ele vem a cada rodada que a gente vem passando, e a gente espera dar segmento agora contra o Vila Nova. Tu falaste dessa questão do meio campo, né? A sustentação que dá o Jatobá, contra o Paraná, ele jogou na esquerda, né? E aí o Brasil perdeu, de repente, aquela dinâmica que tinha no meio campo ali. Já é um sinal que, contra o Vila Nova, o Jatobá permanece no meio, aí tu terás que, de repente, improvisar, realmente, na lateral esquerda, e aí quem são os jogadores que tu estás testando, neste momento, pra justamente jogar na lateral esquerda, no lugar da Edinei. É. Se o Pará, não sei, e até puder explicar pra gente a situação do Pará, porque já faz muito tempo que a gente fica naquela, Pará tá voltando, Pará fica à disposição, Pará vai jogar, mas a gente realmente não sabe o que houve no Pará. Mas agora vocês vão começar a acompanhar mais os treinamentos também, então vão poder acompanhar o dia a dia. O Pará tá no momento de transição, né? Saiu do departamento médico, no momento de transição agora física, porque a partir do momento que o atleta sai do departamento médico, você precisa dar uma carga física, uma sustentação muscular pra que ele não possa sentir novamente, né? Então, o Pará já vai começar a fazer essa transição física pra poder estar à disposição da gente. Em relação ao Jatobá, já é a segunda partida que ele vem jogando por dentro, né? Nessa formação que a gente gosta de jogar com jogadores de contenção e que tem uma saída de bola e o Jatobá me dá isso jogando por dentro. E então, agora novamente, sem dúvida nenhuma, o Jatobá é um cara que eu vou utilizar por dentro e a gente vai pensar na posição novamente, né? Na lateral esquerda. A gente tem algumas opções, mas vamos ver com os atletas, até porque a gente não vai ter tempo hoje, os atletas que atuaram os 90 minutos não vão ter como treinar hoje, vai ser um trabalho mais regenerativo pra esses jogadores, pra gente acelerar essa recuperação deles e treinar com o pessoal que jogou pouco tempo e que não foi relacionado pra que a gente possa pensar numa equipe ideal aí pra amanhã contra o Vila Nova. Desde a sua apresentação, você já deixou bem claro, até numa outra resposta, você disse que quer um Brasil propositivo, que propõe a jogo e que tenha essa característica de posse de bola. Dentro do teu sistema de jogo, como é que tu enxerga essa importância dos volantes, principalmente do Leandro Leite? O que é que tu exige dele nesse sistema de jogo? O que é que tu espera desse atleta, assim como dessa função de meio de campo? E jogadores, eu acho que tanto o Leandro, o Washington, o próprio Persson, o menino, o Jatobá, são jogadores que, além da marcação, são jogadores que tem uma construção daquele sistema defensivo, né? Eu sempre peço, e vocês, acho que estão acompanhando, de fazer uma saída de três sempre com o volante entrando e fazendo esse início de transição defensiva, porque você acaba abrindo os dois zagueiros e colocando esse volante por dentro pra poder ter essa construção e eles não tinham essa característica de fazer isso anteriormente, e a gente conversou muito sobre isso, o quanto é importante os volantes participarem do sistema defensivo dessa transição pro meio campo e eles estão muito bem adaptados, estão gostando porque acabam participando muito mais da partida, não acabam só tendo que fazer desarmes, então esse sistema por dentro ali você precisa ter, além da marcação, construção, né? Então, eles estão empolgados e felizes com a maneira que a gente vem atuando e vem entendendo muito bem. Então, eu acho que a tendência é de um crescimento e a gente espera que, quando tiver um tempinho maior de treinamento com eles também, pra que a gente possa estar modelando esses atletas e maneira de que a gente pensa sobre uma equipe ideal, pra que a gente possa fazer sempre o melhor dentro de campo. Bolívar, antes eu te perguntei do fator local, né? Só que nessa Série B tá sendo diferente pro Brasil, né? Tá tendo um melhor aproveitamento fora do que em casa, são quatro derrotas na competição e no Galchão também o time não foi bem, né? Teve uma vitória apenas em casa. Como mudar isso e você que acompanhou os jogos, né? Tem alguma explicação por que o Brasil não tá tendo um bom rendimento jogando em casa, sua estreia foi em casa e não foi a esperada, né? O que que dá pra reverter essa situação? É, na verdade, eu gosto de falar do momento em que eu começo a trabalhar, né? Foram três dias, muito pouco tempo, na verdade, eu acabei repetindo a equipe que venceu o Botafogo e acabei não atuando da maneira que eu gostaria porque eu não tive tempo pra fazer treinamento e eu não podia ultrapassar essa barreira de uma equipe que vinha jogando pra três dias tentar fazer alguma mudança drástica, né? Então, acredito que a partir desse momento eu sempre digo, né? Os atletas e jogador de futebol parte muito da confiança, da autoestima do atleta estar lá em cima e da segurança de jogar dentro de casa e saber que tem o apoio do seu torcedor, né? E o torcedor do Brasil é um torcedor exigente, mas é um torcedor que apoia os noventa minutos, né? Então, eu acho que depois desses dois grandes resultados fora de casa, eu acho que você acaba criando um fato novo e esse fato novo ele tem que ser transferido com bom rendimento novamente dentro de campo, né? E a gente espera amanhã fazer esse bom rendimento porque a gente sabe que o torcedor ele acaba jogando junto e faz a diferença pra que a gente possa fazer um grande jogo. Bolívar, tu falou do jogo apoiado, mas a gente viu também contra o esporte, principalmente no segundo tempo e contra o Cuiabá, o Brasil saiu muito com a bola do goleiro pro Grampola. Foi uma questão de estratégia ou os jogadores em alguns momentos, por ter essa cultura já de jogo que vem do passado, acabaram fazendo de maneira natural? Não, eu acho que quando a equipe adversária acaba vendo a maneira que você atua, a primeira opção que os zagueiros tem que dar e o volante é de dar a primeira opção pro Carlos Eduardo pra poder ter uma saída de jogo. A partir do momento que você vê que a equipe adianta uma marcação, você automaticamente quebra aquela primeira bola no Grampola e acaba disputando a segunda bola. Então, a saída de jogo é boa quando o adversário está desprevenido, você consegue fazer essa transição defensiva e aí você acaba tendo uma construção desde lá de trás. E quando isso não acontece, você se obriga a ter essa quebrada e você tem o Grampola muito bem numa primeira bola e a gente usa essas opções. Então, eu acho que você precisa trabalhar sempre com várias opções, né? De tentar sair no momento que o adversário não está ligado pra que possa fazer essa pressão e numa segunda opção, claro, não tendo a primeira é de quebrar a bola lá na frente. Tu viu alguma semelhança entre a característica apresentada pelo Paraná aqui do que vai vir o Vila Nova, joga contra o Brasil? A gente tem já informações e acaba apresentando pros atletas, né? E eu acompanhei o jogo do Vila Vila Nova contra o Atlético Goianiense, né? Uma equipe que tem jogadores de muita velocidade, numa transição muito rápida ofensivamente, jogadores de extrema, que tem uma velocidade muito grande. É uma linha defensiva que geralmente não quebra essa linha de quatro jogadores, que acabam não saindo quando os extremas ou o atacante acabam indo buscando uma bola no meio, então eles acabam mantendo essa linha de quatro. Então, a gente precisa ter muita atenção, principalmente nos contra-ataques, porque o Brasil jogando dentro de casa, ele vai propor o jogo e ele precisa propor o jogo, né? Ele tem que buscar a vitória. Então, muita atenção nessa contenção pra que você possa estar concentrado, de repente fazer uma falta técnica, onde de repente o adversário possa puxar um contra-ataque, pra que a gente não possa ser surpreendido. E aí 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 E aí